Eu não tenho o que dizer, isso está indo um pouco longe demais. Não apenas os pais das crianças estão sendo obrigadas a esquecer totalmente que seu filho existiu, mas também todos os vestígios deles estão sendo apagados como uma partícula de sujeira. Eu não me importo como, mas essa merda precisa parar. Além disso, existe um enorme esforço para limpar a terra de todas as provas da existência de uma pessoa. É um enorme desperdício de recurso e leva uma quantidade desnecessária de tempo. Mesmo como pesquisadora trabalhando na autoridade de todos os lugares, eu acho isso completamente inaceitável. Encontre uma alternativa o mais rápido possível. Os araquides, mais conhecidos como RPC-979 pela autoridade RPC, são uma espécie perigosa encontrada nesse universo. Eles são um grupo de aranhas sem raça identificada, que estão localizadas no sudeste da Ásia, que caçam em busca de crianças. Qualquer RPC deve ser encontrado e queimado por lança-chamas, e os familiares das vítimas do RPC devem ser obrigados a acreditar que a vítima nunca existiu. O RPC-979 é uma espécie de aranha que foi localizado no sudeste asiático, sendo parecida com uma espécie de aranha viúva marrom. Cada instância tem o comprimento de 1,20m, sendo a maior de 1,50m e a menor de 90cm. Todas as instâncias têm a pele parecida com uma pele de etnia branca e seis olhos, mas dependem do toque e da vibração para ver. Uma das características mais notáveis em todas as instâncias é o rosto de uma criança humana no abdômen, que é capaz de se mover, falar e fazer expressões e mãos humanas nas pontas das suas pátrias traseiras. A criatura vai caçar durante a sua sessão de alimentação, ao meio-dia, todos os dias, caçando principalmente crianças humanas e, se necessário, pequenos animais. Para fazer isso, ele pode se disfarçar como uma criança pequena, vestindo as roupas das suas vítimas e usando a pele dos animais mortos como os cabelos. Uma vez que esse processo de camuflagem está completo, ele fica sobre as patas traseiras e vai para as cidades próximas para fazer um ninho, em uma área isolada. Uma vez construído o ninho, ela continuaria na cidade, usando telepatia para aprender os interesses das crianças, para achar um jeito melhor para atraí-las. Depois de três semanas, a aranha vai atrair suas presas para o ninho, paralisando-as com neurotoxina e prendendo-a, cada uma delas, em teias. A autoridade capturou apenas três instâncias do RPC, contendo-as em uma câmara de contenção. Elas são alimentadas com sete ratos vivos todos os dias, ao meio-dia. Qualquer avistamento de instâncias que não estão contidas, vai fazer a autoridade mandar uma força-tarefa para encontrar o ninho, para incinerar tudo o que haja ali, até que não sobre nada. Depois disso, a família dos mortos, pelas criaturas, são obrigadas a esquecê-los completamente. O que é 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 o que